Pra ti Sete dias, sete noites, sete vidas vividas Alérgico, catastrófico, madernáquico é todo te honrado Há dias em que eu sou um beijo assim E na parede eu sinto muito assim pela fólico Discreto, apagado, ofuscado Sem nada importado a tu enxergar Mas o dia passou sem precar Mas sei que nem sou pra ti Sei que nem sou pra ti Sei que nem sou pra ti Não é pra me valorizar Nem me vou fazer mostrar Mas tu te assajas-me Te assajas-me Não é pra me valorizar Nem me vou fazer mostrar Mas... Mas... Poético, catastrófico Baganado e criador no teu raio Há dias em que eu sou um mesmo assim Nem na parede eu sinto muito assim Malafólico Discreto, apagado, ofuscado Sem nada importado a tu enxergar Mas o dia passou sem ganhar Mas sei que nem sou pra ti 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 Mas sei que nem sou pra ti Não é pra me valorizar Não é pra me valorizar Nem eu vou fazer mostrar Mas tu te assajas-me Sei que nem sou pra ti Não é pra me valorizar Nem eu valorizar mostrar a a a Uma forma de pro Langley Расс CAMERON Amém.